Música No episódio de hoje falaremos sobre forros e sancas. No Pinho Osasco todos os banheiros são executados com forros de placa de gesso. Além de esteticamente ficar mais bonito, ele facilita a manutenção em eventuais problemas e ajuda a reduzir ruídos sonoros vindos das instalações hidráulicas. Nos corredores dos halls, onde passam as tubulações de água fria que alimentam os apartamentos, é realizado o forro em drywall. As sancas são localizadas em dois pontos. Nos dormitórios, onde passam as ações dos banheiros, destinadas à fachada do empreendimento, e em instalações hidráulicas das cozinhas. Quando concluímos estes e os serviços dos episódios anteriores, é o momento de começar uma grande etapa, a pintura. Confira no próximo episódio. Agora, vamos para a evolução de obra do mês. Na fase 1, torre 1, finalizamos até o quarto pavimento de fechamento drywall. Kits hidráulicos, finalizamos até o nono pavimento. Estamos iniciando as instalações de cachilhos e finalizamos a faixada. Na torre 2, gesso liso, finalizando o quarto pavimento. Finalizamos as plumadas hidráulicas, requadrações de janelas até o sétimo pavimento. Estamos com a alvenaria de vedação no oitavo pavimento. E iniciamos a fachada. Na torre 3, estamos com fechamento de drywall no oitavo pavimento. Forro, no oitavo pavimento. Cerâmica, executando o quarto e o quinto pavimento. E iniciamos a pintura no primeiro e segundo pavimento. Na fase 2, torre 4, estamos com a alvenaria estrutural no oitavo pavimento. Trumadas, executamos até o terceiro pavimento. E iniciamos a alvenaria de vedação no primeiro e segundo pavimento. Na torre 5, concretamos o primeiro trecho da estrutura de transição. Já na torre 6, concretamos os dois trechos da estrutura de transição. Na área comum, executamos a alvenaria de vedação do sobressolo da torre 1. E estamos iniciando a fundação das piscinas. Confira os gráficos gerais da obra. Legal, né? Compartilhe com seus amigos e familiares. E até o próximo episódio! Gratidão a todos!